Uma boa noite, a graça e a paz sejam por todos vocês. Bom, mais uma vez nós vamos começando mais um vídeo, onde a gente vai trazer para vocês, como prometido ontem, aquela história lá de Pensilvânia, isso mesmo, aquela que foi o escândalo no berço da Toro. A gente vai continuar agora com esse assunto. Eu vou ficar bem pequenininho aqui, para que a gente possa soltar a informação, tá legal? Eu vou comentando aí, conforme o vídeo for sendo trabalhado. Eu reduzi a velocidade para a gente conseguir entender bem legal, tá bom? Eu vou ficar aqui em cima, bem quietinho, enquanto ele vai falando, tá? Então vamos lá, vamos começar soltando o vídeo dele. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, vocês estão começando a entender então, esse é o procurador, tá? O caso, gente, esse caso aqui, ele tem uma repercussão bem maior do que o caso da Austrália. Você disse para mim, ancião, por quê? Porque além de ser um caso novo, recente, ele está acontecendo exatamente lá onde a Torre de Vigia nasceu. Por isso que nós trouxemos ontem o vídeo, Escândalo no Berço da Toro, tá? E esse daqui hoje, esse vídeo, conforme você já está vendo o tema, chama Evidências do Escândalo no Berço da Toro. Então nós vamos tratar das evidências, tá legal? Esse é o nosso tema, conforme você já está vendo aí. Bom, o procurador, ele vai tratar sobre, conforme ele disse, quatro indivíduos e ele vai explicar porque ele vai tratar exclusivamente do assunto que envolve a organização. É aquele que mexe com as crianças, com os pequenos. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder. Nós estaremos aqui fazendo apenas comentários dentro da própria fala dele. Conforme ele apresentou esse vídeo, né, esse assunto foi julgado pelo 49º Júri de Pensilvânia. Gente, um verdadeiro escândalo para a Toro e Vigia. Um verdadeiro escândalo. Esse vídeo compensa, sim, você mandar para outras pessoas acordarem. Por que, ancião? Como eu disse ontem. Ah, tem pessoas que dizem assim, não, mas isso aí tem em todo lugar. Isso aí sempre vai ter e tal. Peraí, nós dissemos claramente ontem. O problema não é que está em todo lugar. O problema é que a organização sempre diz que as religiões, né, que eles chamam denominações religiosas de religiões. Até nisso, para enganar o povo. É que quem tem esse tipo de problema são religiões falsas. Eles sempre disseram isso. E que eles não tinham problema nenhum. Estava tudo certo na vida dele. Então, eu quero que você preste atenção neste detalhe. E vamos ver agora o que o procurador, ele tem a continuar nos dizendo. Ele vai anunciar as evidências do caso hoje. Vamos ver. O que o procurador, ele vai anunciar as evidências do caso hoje. O que o procurador está dizendo é que o assunto realmente é sério, é muito grave. São 19 vítimas e 4 acusados. E todos eles pertencem à mesma comunidade. Isso é ele quem está mostrando para a gente. A gente faz o serviço da informação. Ok? Então, notem como é interessante esse assunto. Ele diz que chega a ser perturbador o problema. Porque, como que você vai esperar isso? Mal sabe esse procurador dos 1.006 casos da Austrália. Ou o trabalho que Barbara Anderson fez. O trabalho de formiguinha. Quase 23 mil casos arquivados. Ou mais. Nós vamos continuar dando voz ao procurador. Bom, aqui vale a pena a gente dar essa pausinha. Porque, veja. Ele diz que esse pessoal aí, que está fazendo coisa feia com as crianças, usam a fé e a igreja para obter acesso às vítimas. Mas por que isso acontece? Eu tenho que bater nessa tecla de novo. Por que isso acontece? Por causa da lei das duas testemunhas que a organização sustenta. A organização diz que os pais da criança ou a criança têm que apontar duas testemunhas no caso. Como que uma criança vai ter testemunha de que ela está sendo bolida? Vamos usar esse termo aqui, como a gente usa lá no nome. Como que a criança vai ter testemunha? Então, isso faz com que se prolifere dentro da organização aquilo que alguns estudiosos já chamam de paraíso dos P. Você sabe a que eu estou me referindo. Por quê? Como eles não podem tomar uma atitude eclesiástica contra a pessoa, eles não podem desassociar, eles não podem repreender, porque fica a palavra dele contra a palavra da criança. Isso foi muito discutido lá na Corte Legal Australiana. Mas vejam que eles não aprenderam nada na Corte Legal Australiana. Então, agora está acontecendo. E eu disse no vídeo de ontem, se você também passou por esse problema, ou você conhece alguém que passou, você pode falar com a gente aqui no nosso número, que a gente vai te dar todo o suporte. 19-989-905-206. Tudo bem? Então, vejam aí. Eu estou explicando por que essas pessoas usam a fé para ter acesso às suas vítimas. A organização tem culpa, sim, porque se ela derrubasse a regra das duas testemunhas, seria muito facilmente identificar os predadores, conforme nós sabemos. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Percebam, gente, que isso daí não é apostasia. E o procurador, ele diz que foi feita uma investigação em Caval. E eles encontraram muitas semelhanças em casos que ocorreram. E eu volto a dizer, por que ocorreram? O corpo governante tem culpa, sim. Enquanto a regra das duas testemunhas perdurar, é isso que nós vamos ver, vamos prosseguir. Pode ser que eles digam que tem uma nova luz, porque vai começar a doer no bolso deles logo, logo. Ou os escândalos vão tomando conta, e aí fica ruim, né? Porque são eles os que coordenam todas as testemunhas do mundo. Então eles são o responsável. Certo? Vamos prosseguir. E aí fica ruim, né? E aí fica ruim, né? E aí fica ruim, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas ficou claro na Comissão Real Australiana que a proliferação desse tipo de gente na organização é por conta desta regra. Conforme eu disse, agora que os escândalos estão vindo à tona, não somos nós que estamos produzindo, não somos nós que estamos fazendo a legenda. A legenda é direto do próprio YouTube, a legenda é do Google, a tradução é do Google. Então, notem os escândalos aparecendo. Isso, gente, que eu sempre tenho dito, é a ponta do iceberg, porque conforme o assunto vai tomando proporção, outros vão aparecendo e também denunciando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto